Como que é absoluto pra você? Porque as pessoas, às vezes, tipo... Ah, leve, nem vou pro absoluto. Mas, meu, eu lembro no europeu do ano passado que você pegou o marroquino. Ai, agora eu não lembro o nome dele. Mas ele era muito grande. E aí você pegou ele no arco e flecha, né? Isso. E, tipo, meu, todo mundo parou. Porque sempre as pessoas vão torcer pro pequeno. No absoluto. Não tem jeito. A galera que quer ver os pequenos ganharem, né? E como que é o absoluto, assim, pra você? Então, eu entro no absoluto sem, assim, sem pressão, né? E eu luto de vez em quando porque o absoluto, ele é antes do piso, né? Então, eu posso machucar, posso me desgastar também, né? Fazer muita força e tal. E pra lutar o piso, às vezes, compromete um pouco mais, assim, entendeu? Então, tipo assim, nem sempre eu entro, né? Então, esse absoluto, eu entrei, assim, na verdade, era pra lutar só o piso. E na sexta-feira eu já tava no piso já e tal. Eu já tinha batido o piso, assim, eu tava no piso certinho pra eu poder bater no sábado. E aí... E aí que eu cheguei lá e tal. Enfim, cheguei lá em Portugal, aí na sexta-feira, e tava aí um aluno meu, o Giancarlo, daqui. E aí ele... E aí que a gente... Não, aí ele foi e abriu, né? Entrou na internet e tal, abriu a Flow Rap e tal. E falou, pô, o Lucas Lep no Open Division. Aí eu falei, caralho, alguém me escreveu no absoluto. Eu não tinha escrito. Como assim? Aí eu falei, caralho, quem foi, né? Aí eu tava meio incerto se eu ia lutar ou não, porque esse não foi o plano, entendeu? Enfim, aí eu perguntei pro Yolanda Santiago, pro Yolanda, o professor, ele tava lá, se tinha sido ele. Ele falou que não. Falei, caralho, quem foi, velho? Pô, me avisa, né? É, lógico. Enfim, aí eu conversando com o meu coach aqui, o Kevin, né? O cara que faz a minha parte física. Falei, pô, coach, alguém me escreveu e tal. O que você acha? Pô, ele falou, Lucas, não luta, não luta e tal. Pô, você tá no peso leve já, fez mó dieta e tal. Aí eu falei, então, mas me escreveu, já anunciaram já, né? Pô, como é que eu vou mudar isso? Já tá na mídia, não sei o quê, como é que eu vou falar que eu não vou agora, né? Enfim, eu falei, pô, se eu comer aqui, eu como hoje, amanhã acho que vai dar certo e tal. Enfim. Aí ele, ah, Lucas, você que sabe, né? Aí ele foi, falou, Lucas, você vê aí. Eu já falei a minha opinião, luta só o peso e tal. Enfim, aí eu decidi, eu falei, pô, acho que eu vou, acho que eu vou arriscar, né? Aí na sexta-feira eu comecei a comer mais, né? Comer mais, porque aí no sábado eu ia lutar com os gigantes, né? Mas eu não sabia que os caras iam ser tão grandes, né? Eu sabia que os caras iam ser grandes, mas nem tanto. Mas enfim, aí eu cheguei lá no sábado, lutei e fiz três lutas, só com um cara muito grande. A minha primeira luta foi com um cara de São Paulo, não lembro certinho quem foi, mas foi um cara de São Paulo, um cara grande também. Aí depois a segunda foi com o Marroquinha, maior ainda. Aí depois foi com o Cainan, né? Então eu fiz essas três lutas no sábado. E depois das três lutas eu fui pesar, eu tava dois quilos acima. Eu falei, pô, eu vou lutar, eu vou comer mais aqui agora, na sexta-feira, um dia antes. Mas eu vou lutar e vou perder peso também, né? Porque eu vou estar lutando, estar no ginásio, então eu perco peso. Acabou as lutas, dois quilos acima. Aí eu falei, puta, eu já fui já pro hotel pra perder peso ainda. Ao invés de comer e hidratar de novo, eu não pude. E aí que eu tive que ir pro hotel, fiz banheira, não sei o quê, não sei o quê lá. Eu comi só uma salada com frango, enfim. E aí que quando eu acordei no outro dia, né? Eu tinha o peso, lutei quatro lutas no peso, né? Enfim, quando eu acordei, eu acordei exausto, né? Acordei exausto, cheio de fadiga no corpo, velho. Eu falei, caramba, velho, agora como é que eu vou lutar meu peso? Tá ligado? Eu tava todo fadigado. Aí eu liguei pro meu coach, falei, rei coach, meu corpo tá assim, assim, assado. O que você acha que eu faço? Aí ele, Lucas, cara, luta só a final do... Luta só a final. Agora, já que você já tá na final, luta só a final do Open agora. Você come, hidrata, dorme mais um pouco e vai pra lá de tardezinha pra lutar a final somente, entendeu? Eu falei, não, coach, mas pô, acho que dá. Ah, pô, imagina eu ganhando double gold e tal, eu sou peso leve, não sei o quê, pô, às vezes dá, né? Aí eu, Lucas, essa é a minha opinião. Você não tá ligando muito pro meu coach, na real, né? Aí eu não escutei ele muito, né? Eu falei, não, acho que dá, né? Come de novo, né? Aí chegou lá, aí chegou lá, beleza. E eu não comi nada e fui lutar, né? Porque eu tava com peso, assim, 7, 8, não, 7, 6, cravado, né? Tava em cima do peso, na risca. Enfim, aí minha primeira luta, o cara já puxou, já me raspou, assim, 10 segundos. Eu falei, caramba, velho, tô fraco pra cara. Eu comecei a sentir o cara muito forte. Aí eu não tava dando conta de raspar o cara de volta, né? Eu falei, caramba, velho, por que eu não escutei meu coach, velho? Já comecei, entendeu? Tava uma paranoia, assim, né? Eu falei, caramba, não, mas peraí, vamos focar aqui de novo. Aí eu comecei a focar de novo e dei conta de raspar o cara, passar e pegar. Mas eu tava muito fraco. Ao sair de lá, já comi uma banana, tomou água de coco, enfim. Comecei a me hidratar um pouquinho mais. Aí a segunda luta, de novo, o cara me puxa, me raspa rápido, velho. Eu falei, cara, as minhas pernas tão meio bambas, assim, sabe? Eu falei, caramba, velho. Aí eu senti um cara, um cara muito forte também. Os caras lá da Europa, nem sei quem que eram os caras. Eu falei, caralho, não tô bem. Já fiquei nessa, já, entendeu? Nossa, não tô bem, velho. Aí eu fui lutar com... Aí a terceira luta, eu lutei com um molequinho lá que ele faz lapela e tal, né? Aí eu falei, beleza, cara, se esse moleque me travar aqui na lateral, eu tô fudido. Porque minhas pernas tá bamba. Não tô dando conta de lutar direito. Enfim, aí eu fui na raça mesmo. Aí o milagre já começou a tentar me laçar ali. Eu já dei um leg drag nele, assim, afastando e já caí nas costas. Não sei como. Era tudo que eu precisava, né? Era tudo que eu precisava. Porque eu sabia que o moleque me enrolasse ali, eu ia ficar. Porque eu tava mole, eu tava bamba, né? Enfim, eu cheguei na final do peso absoluto. Só que as finais eu lutei, as duas finais eu lutei uma merda. Já tava exato. É, e foi até o Levi, o moleque, porra, que ele é talentoso também e tal. Né? Que foi decisão de juiz até. Mesmo eu me sentindo meio mal, assim, eu dei conta de fazer um duro com o moleque, né? Enfim, aí foi dois a um pra ele, eles decidiram lá. E, afinal, com o Braguinha, eu não vi nada, né? Então, eu dei um carro geral. Eu tava muito mal. Eu tava... Eu queria só defender, né? Falei, não, eu vou defender aqui. É aquela... É, pô. Pes pesado ali, tava difícil segurar ele, né? E eu não tava 100% ainda. Peguei um cara duro ainda e, pô, e não tá na... Se eu tivesse 100%, ia ser uma luta melhor, entendeu? Mas, como, pô, eu tava sentindo bem com o cara... É... Com o cara difícil também, juntou as duas coisas, né? Enfim. Mas isso foi um aprendizado. Eu acho, tipo assim, quando você tenta alcançar alguma coisa... É... Se você não tiver um risco de tê-la, você nunca vai saber, né? Aham. Você também, muitas das vezes, nunca vai lutar 100%. Isso eu já lutei também. Isso, assim, já fiz antes, sabe? Você não vai estar 100% sempre, né? E... Enfim, mas foi uma experiência legal e tal. E aí, que no Mundial, eu falei, caralho, se eu encontrar esse moleque de novo, vou matar ele. Falei, pô, eu não vou lutar absoluto, não vou lutar nada. Vou estar zerado. Vai ser pra ele. É, tipo assim, eu não gosto de focar em ninguém por conta que desfoca um pouco o campeonato. Porque o campeonato, se você focar demais pra uma ou duas pessoas, um a dois atletas, você esquecendo dos outros, é muito difícil, é perigoso, né? Principalmente porque é uma chave, né? Às vezes você vai focar no cara do outro lado e o cara vai perdendo. Exatamente. E aí? Exatamente. Então, eu nunca fiz isso. Eu sempre foquei no geral, por conta disso. Porque pode vir outro que você nem estava esperando e te surpreender, entendeu? Então, eu sempre foquei no campeonato no geral. Eu nunca foquei num cara específico, né? Tipo assim, a não ser o Celso em 2007, que era o favorito, né? Então, tipo assim, eu estava focado naquela meia dele que era um pouco enjoado. Mas, enfim. Aí, eu falei, meu irmão, aí eu pensei, caralho, eu vou lutar o Mundial esse ano. O meu foco vai ser minha filha e vou matar esse moleque se encontrar ele, velho. Mas ele já vinha já ganhando, assim, ele ganhou o Mundial de Marrom. Então, ele já estava, assim, o pessoal já sabia que ele era durinho, entendeu? Eu já via lutando também. Ele é durinho, né? Ele tem, tipo, mais um jogo, assim, só de berimbolo e tal. Mas é um menino técnico, entendeu? Assim, e aí eu foquei na minha filha e tal. Falei, meu irmão, se eu encontrar ele no Mundial, vai ser, velho, pressão o tempo todo, entendeu? Mas aí ele foi desqualificado na segunda luta, né? Nossa, é verdade. Foi desqualificado. Ele é outro cara e os dois não queriam lutar. Eu até dei uma entrevista pra Folgroep, acho que foi semana passada, fizeram entrevista também e tal, falando da minha carreira e tal. E falando sobre isso também, né? Que, tipo assim, como que você vai no principal campeonato de jiu-jitsu do mundo e é desqualificado por falta de combatividade. Tipo assim, não tem como, não tem explicação. Nossa, nem fale. É, porque, tipo assim, pô, o cara, ele e o outro cara puxaram, ficou bunda com bunda ali, falei, pô, sobe pra passar, um dos dois, entendeu? Tem que ter a iniciativa pra poder, ou passa, ou, entendeu? Ou fazer alguma coisa. Tá vendo que tá tendo pênalti? Bom, agiliza, alguém tem que fazer alguma coisa, né? Isso principalmente na faixa preta, né? Porque ainda se você tá começando, fica meio inseguro, tipo, ah, eu não vou subir, se eu melhoro em baixo e tal. Exatamente, tem que passar, tem que raspar. Quando você treina pra um campeonato desse nível, sendo faixa preta também e põe um campeonato mundial, pô, você tem que treinar sabendo que você pode ir por cima ou por baixo, entendeu? Tipo, pode, né, ficar ali querendo só jogar por baixo ou o que for, sabe assim? Aí eu falei até disso, porque, tipo assim, é uma vergonha, né, você perder por falta de combatividade, porra, como assim, né, entendeu? Eu lembro que no Mundial de 2016, eu e o JT tava fazendo uma dura, uma luta super dura, e aí mesmo a gente atacando um ao outro, eu tava tentando aplicar queda nele, ele também tava tentando aplicar queda em mim, enfim, e mesmo assim o juiz tava dando pênalti, 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 aí eu olhei no placar e eu vi que mais um pênalti a gente ia ser desclassificado. Aí eu olhei pro Mário Reis assim, eu falei, bota a foto, né, o que eu vou fazer agora? E o JT é duro por cima também, então, tipo assim, eu tinha que puxar na boa, né, enfim, aí eu fui e puxei, tentei raspar no finalzinho, ganhei a vantagem, ele caiu no chão e subiu de volta e tal, enfim, o juiz me deu a vantagem, eu ganhei por uma vantagem. Mas se eu não tivesse puxado, tivesse iniciativa de buscar mais a luta, eu vi que ele não ia puxar pra guarda, eu vi que, eu vi ele e o coach dele estavam se, eles estavam fazendo uma estratégia pra me puxar, entendeu? Então eles, eles fizeram isso, deixaram ter pênalti, sabe assim, até o finalzinho pra me puxar, pra me ter iniciativa de puxar, entendeu? E eu tive que puxar, né, porque eu vi se eu não puxasse a gente ia ser desclassificado. Então, assim, só pra relembrar do jeito que alguém tem que ter iniciativa, né? Alguns dos dois atletas. É lógico, claro que às vezes, infelizmente, vai ser frustrado pra gente, tipo, o que você falou, pô, eu já sabia que a estratégia dele era essa. Exatamente. Só que, meu, você vai ser desclassificado por conta disso, né? Pensa só, eles serem desclassificados lá na segunda luta, acho, por causa de, tipo, sei lá, double pull, sabe? Exatamente, exatamente. Caramba, eu treinei tanto pra isso. Por que que eu vou deixar o cara desclassificar, entendeu? Então, eu vou deixar o cara desclassificado por conta disso, entendeu? E aí